O Jirabal, um ex-traumado de 23 anos, foi executado com um surdo na cabeça que eu não caminhava por uma das ruas do bairro de Jal. Outros dois homens também foram baleados. Eu acompanho agora a reportagem de... Oi, Jirabal, Júlio, você comigo e você também. Aqui, naquela, por favor, olha. O bicílio foi registrado na madrugada de domingo no bairro Cisucal, na Rua da Feira, a Rua 123. A vítima foi identificada como Rafael Cortonato de Agar, de 23 anos de idade. E, segundo informações da própria polícia, no período da tarde, já havia tentado contra a vida de um rapaz identificado como Rodrigo. Ele havia matado um rapaz identificado apenas como Rodrigo no mesmo bairro. Então, por vingança, amigos de seu Rodrigo estavam dentro de um palho de cor prata, cuja placa não foi identificada, passou pelo local, no Cisucal, e efetuou vários disparos. No local onde a vítima estava, Rafael não resistiu a ser evidência e morreu ali mesmo. Mais dois colegas foram abençados e levados ao pronto-socorro. Lucilene Padilha de Moura, de 31 anos de idade, levou um tiro na perna. E Andrius Maico Peneira da Silva, na região do Tólax, de 4 anos de idade. A polícia tenta agora informações que possam levar até os autores desse testigo, já que se trata de gangues rivais, uma vingando a morte de outro comparsa. Portanto, muito trabalho para o BHP.